Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Gente, eu vim aqui no Porto Bahia para dar uma olhada na praia. Vamos ver como é que está a praia aqui no centro da cidade de Barra do Gaiaças, Mato Grosso. Aqui é a praia, gente. Vamos dar uma olhada na praia lá, né? Aí... Mostrar para vocês um pouquinho aqui da praia. O movimento aqui, né? Olha o que vocês verem, gente. Olha. São muitos carros aqui, ó. Muitos aqui no acostamento, hein? Acostamento, ó. Muitas motos. Inclusive eu deixei a minha ali, né? E aí a gente vai descer lá na praia. A gente vai descer lá dentro da praia. Andar dentro do rio Araguaia, certo? Porque aqui é cidade linda. É muito bonita aqui. É gratificante demais. Aí. Aí os carrão. Olha como é que está, gente. Aqui as fileiras dos carros, né? Aí. Olha vocês aí. Mostrar para vocês um pouquinho aqui do paraíso. Aqui é Barra do Garças, Mato Grosso. Gente, já está de tardezinha. Sim. Mas o rio está lotado de gente. Do outro lado de lá é Aragaças, Goiás. Mas do lado de cá é Barra do Garças. E aí nós vamos mostrar para vocês aqui o movimento da cidade. Ok? Nós vamos entrar lá dentro. Vamos moer os pés. Né? Eu já vim com tênis aí mesmo aqui. Para andar dentro do rio Araguaia. Para moer os pés mesmo. Aqui, gente. Muitas famílias estão aqui na escadaria ali, ó. Curtindo a escadaria da serra. Olha lá para vocês aí, gente. Muita gente curtindo a escadaria. Mostrar para vocês. Aí. Gente, aqui é lindo demais o lugar. Muito bacana mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui, gente. As crianças brincando, né? E nós estamos aqui. Vamos entrar aqui, gente. Eu só não posso afundar muito porque senão vai morrer na carteira, né? As crianças. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, gente. É um lugar muito bacana. Aqui é praticamente gigante. Olha lá bem. Essa é a praia. Mostra para vocês, ó. Ó. Olha que lindo que está aqui, gente. Gente, é muito gostoso isso aqui, hein? É bom demais, gente. Olha para vocês aí. Olha aí. Aqui é muito bacana. Estamos andando aqui na praia do rio Araguaia. É. Olha que legal. Gente, aqui a cidade é turística. Aqui é Barra do Gaças, Manto Grosso. Do outro lado de lá é Aragaças, Goiás. É. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Olha para vocês aí. Olha que lindo que tem aqui. É muito bacana aqui, ó. Olha para vocês aí. São muitas pessoas bacanas aqui, ó. Olha. A praia está lotada, gente. Muito bacana mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Olha para vocês aí. E aí? Bora, rapaz. E aí? Opa. Vamos lá. Aí. Aí. Gente, isso aqui está muito legal. Olha aí. Olha. Olha lá. Mostrando para vocês aqui, Barra do Gaças, Mato Grosso. É a praia de Barra do Gaças, Mato Grosso, gente. A gente está mostrando isso aí aqui, ó. A praia de Barra do Gaças, Mato Grosso. Cidade turística. Né? É muito bacana, mano. É isso aí. Aí. Agora nós vamos para o próximo vídeo, gente. Aqui é Barra do Gaças, Mato Grosso. Olha para vocês aí. De lá em Aragaças, Goiás. Aí. É isso aí. Vamos para o próximo vídeo. Eu estou ligado lá para o Esquinã. Vamos para o próximo vídeo. Ok? Abraço aí, todo mundo. Tchau. Tchau.